Amor Tem sido duro equilibrar-me neste namoro secreto Tu não me assumes Diz a situação continuar assim Eu prefiro acabar com o nosso relacionamento Tu entende? Todos os dias pelas ruas te vejo passar Na companhia de outras gatas do teu andar Quando me vejo sorris quando alguém te vê disfarças Mentes que nada vês, finges que nada se passa O teu orgulho é trifé-se mais que o teu querer Jorro o amor pelo olhar, sei que consegues ver Comigo estás, nem me parece, vejo-te distante Conto nos dedos os momentos que eu sei triunfante Eu te namoro e as tuas amigas nem sabem O que elas sabem é que o teu damo ainda está de viagem Traumatizado me sinto, mas me mantém o calmo Me doem demais receber desprezo de quem eu amo Achas que gosta de mim e que sou muito pra ti E não consegues me assumir, andar por aí Amarcamente me lamento da tua vergonha És detestável, mas amar-te foi a minha escolha Quando tu quiseres quem não vai querer somer Oh, vai sofrer Oh, vai sofrer Quando tu quiseres quem não vai querer somer Oh, vai sofrer Oh, vai sofrer Tento aproveitar o pouco que contigo posso ficar Te lamos 15 minutos, dizes que tens que bazar O bom que tinha na mão, num minuto some Tento ligar pra ti, mas tens desligado o telefone Fico sem banda e imagino tanta coisa, dama Será que estás ocupada quando me ligam na cama? Será que estás só comigo por causa da fama? Será que o nosso namoro tornou-se um drama? Vai, só quero que me respondas Ser verdadeira, não quero mais que te escondas Se não dá, não dá, é melhor acabar Ridículo é levar a sério que levás a brincar Nossa viagem do amor, chegou ao destino Se não há feedback, eu prefiro ficar sozinho Meu coração já deu tudo o que deu E quando tu quiseres quem não vai querer somer Quando tu quiseres quem não vai querer somer Oh, vai sofrer Oh, vai sofrer Whatever, eu e tu já não dá Nossa relação já deu tudo o que tinha pra dar O amanhã poderá ser melhor pôs dois Pois o que arrasta até ontem não arranjaste até hoje Agora choras e imploras porque não queres ficar sozinha Só que o meu trem chegou ao fim da linha Fiz de tudo para manter esse amor Mas o meu esforço foi o vão que nunca deste valor Agora chora, chora amor ingrato Chora, chora e contigo acabou-se o pacto Eu vou-me embora e não deixo como impedir É muito forte a dor dos pinhos que eu tive de engolir Mas ainda assim segue em frente ser feliz Eu fico bem aqui, vou cuidar da cicatriz Mas antes de tires, grava na memória Toma o meu retrato para lembrares da nossa história Quando tu quiseres quem não vai querer somer Oh, vai sofrer Oh, vai sofrer Quando tu quiseres quem não vai querer somer Oh, vai sofrer 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 Amor Tem sido duro equilibrar-me nesse namoro secreto Tu não me assumes Diz a situação continuar assim Eu prefiro acabar com o nosso relacionamento Tu entende? Todos os dias pelas ruas te vejo passar Na companhia de outras gatas do teu andar Quando me vejo sorris, quando alguém te vê disfarças Mentes que nada vês, finges que nada se passa O teu orgulho é trifé, se macho o teu querer Jogo o amor pelo olhar, sei que consegues ver Comigo estás, nem parece, vejo-te distante Conto nos dedos os momentos que eu sei triunfante Eu te namoro e as tuas amigas nem sabem O que elas sabem que o teu damo ainda está de viagem Traumatizado me sinto, mas me mantém o calmo Me doem demais receber desprezo de quem eu amo Achas que gosta de mim, que sou muito pra ti